CAPÍTULO III DOS CONSELHOS REGIONAIS Artigo 7º. Os membros dos conselhos regionais, efetivos e suplentes, serão brasileiros, eleitos pelos profissionais inscritos na respectiva área de ação, em escrutínio secreto pela forma estabelecida no regimento. Parágrafo único. O mandato dos membros dos conselhos regionais será de três anos, permitida a reeleição uma vez. Artigo 8º. Em cada ano na primeira reunião, cada conselho regional elegerá seu presidente e vice-presidente, secretário e tesoureiro, cujas atribuições serão fixadas no respectivo regimento. Artigo 9º. São atribuições dos conselhos regionais. A Línea A. Organizar seu regimento submetendo a aprovação do Conselho Federal. A Línea B. Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em sua área de competência. A Línea C. Zelar pela observância do Código de Ética Profissional impondo sanções pela sua violação. A Línea D. Funcionar como Tribunal Regional de Ética Profissional. A Línea E. Sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à orientação e fiscalização do exercício profissional. A Línea F. Eleger dois delegados eleitores para a Assembleia referida no artigo 3º. A Línea G. Remeter, anualmente, relatório ao Conselho Federal, nele incluindo relações atualizadas dos profissionais inscritos, cancelados e suspensos. A Línea H. Elaborar a proposta orçamentária anual, submetendo a aprovação do Conselho Federal. A Línea I. Encaminhar a prestação de contas ao Conselho Federal para os fins do item que do artigo 6º. A Línea Código de Ética Profissional. Obrigado.